O brinco poderia encontrar um novo amor, o brinco poderia tentar te esquecer Mas você perdeu o jeito e meu coração sonou, eu só quero saber de você Já rodei em várias escolas diferentes, mas na hora que a solda você não a mente Solda você não a mente Não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Eu poderia enfocar um pouco um pouco, poderia tentar te esquecer Mas você perdeu o jeito e meu coração sonou, eu só quero saber de você Já rodei em várias escolas diferentes, mas na hora que a solda você não a mente Solda você não a mente Não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz, tu senta diferente das iguais, eita papai